A paz que excede a todo entendimento É a paz que Jesus Cristo dá Não é passageiro ou momentânea Mas é duradoura e saluda Ela não se compra com dinheiro Nem com muito ouro compara Mas com sangue puro do cadeiro Jesus Cristo que a paz me dá Além da paz me deu plena certeza Que um dia irei com Ele morar Numa cidade linda e gloriosa Onde a dor e o pranto fim dará Virei ali a face do Cordeiro E toda a sua glória contemplar Aquele que foi morto no Madreiro E vivo para sempre Ele estará Virei ali a face do Cordeiro E toda a sua glória contemplar Aquele que foi morto no Madreiro E vivo para sempre Ele estará E vivo para sempre Ele estará E vivo para sempre Ele estará A paz da sede É a paz que Jesus Cristo dá É a paz que Jesus Cristo dá Ela não se compra com dinheiro Nem com muito ouro compara Mas com sangue puro do Cordeiro Jesus Cristo que a paz me dá Além da paz me deu plena certeza Que um dia irei com Ele morar Numa cidade linda e gloriosa Onde a dor e o pranto fim dará Virei ali a face do Cordeiro E toda a sua glória contemplar Aquele que foi morto no Madreiro Aquele que foi morto no Madreiro E vivo para sempre Ele estará Virei ali a face do Cordeiro Virei ali a face do Cordeiro E toda a sua glória contemplar Aquele que foi morto no Madreiro E vivo para sempre Ele estará 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 E vivo para sempre Ele estará